A Denise lança em coedição da Fundação Perseu Abramo com a editora Ilelis Este livro Contos para Falar de Morte e Vida São contos que na verdade traduzem a realidade e a percepção e mais que a situação de apuro e de muita dificuldade que o Brasil nós passamos no período de 64 até as diretas já E a Denise sempre esteve na linha de frente da luta pelos direitos humanos já naquela época Liderando como diretora dos sindicatos jornalistas que tinha à frente o nosso companheiro que foi convidado mas está com problema de saúde Não pode viver com o Dálio Dantas que juntamente com outras entidades com bastante coragem superaram tudo e foram às ruas enfrentar uma das mais assim cruéis ditaduras que já tivemos aqui na história do Brasil Ela vai falar um pouco sobre o livro Um pouquinho que eu vou pedir para você também já que se aborda no capítulo São as ossadas achadas clandestinamente no cemitério de Perus de perseguidos políticos pela ditadura E eu daria assim você faria uma breve explanação para que eu já abrisse uma conversa aqui de roda com todo mundo Porque nós convidamos também o José Luiz Del Roio Outro militante político perseguido pela ditadura militar e que é um ativista dos direitos humanos daqueles empedernidos mesmo de primeira linha de primeira hora E nós havíamos convidado a Márcia Atori que é a perita que coordena o trabalho de identificação dessas ossadas de militantes políticos enterrados clandestinamente em Perus No lugar da Márcia veio a Luana Antoneto Alberto, também perita e que vai conosco aqui trocar um pouco de ideias Não há limite de tempo e também não há tema pré-definido Eu gostaria que cada um, na sua experiência vivida, pudesse trocar ideias com vocês E o público também não se sinta acanhado de intervenções Porque isso aqui não é uma coisa vertical, é uma conversa, é uma roda de conversa É um prazer imenso estar aqui para apoiar o lançamento dos contos da minha amiga Denise Fon Contos para falar de morte e vida Esse conto, especificamente, eu vou ler só um trechinho Chama-se A Busca Meus pais, como as demais pessoas, tinham se aproximado para ver os cartazes e quase desmaiaram Eu, infelizmente, é que não me contive de fé É mentira, é mentira Os assassinos perigosos são os autores deste cartaz E caí no choro Só complementando, esse pessoal de cultura é fabuloso, gente E nós precisamos apoiá-los Além da Esté, a gente ficou assim muito triste de não poder estar aqui hoje O Serginho, o Sérgio Mamberto, que está com problemas sérios de coluna E entrando com um andador O próprio Tadeu de Pietro E tantos amigos, o D'Alberto Tanta gente que eu não quero nem nominar porque eu seria injusta Então a gente precisa apoiar a cultura A luta dos trabalhadores de cultura aqui no nosso Brasil Porque esse é um dos pilares que podem levar a transformações na sociedade Obrigada, Esté Então a Denise já fica aqui Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela Não é preciso contar muito do compromisso que ela tem com a democracia Com os valores mais sagrados da cidadania E da tripé que ela acabou de reiterar aqui Que é o vetor de desenvolvimento de qualquer nação De qualquer sociedade livre Obrigada, companheiros da Fundação Penseu Abramo Da democracia corintiana O nome que consegue realmente aglutinar forças e gente Olha, em vez de eu falar assim no começo Eu já apareci tanto E a gente não é de aparecer Nós somos de escrever Então eu estou me sentindo até um pouco incomodada Tensa Eu preferia que o nosso companheiro José Luiz Del Roio Começasse a falar sobre as lutas As dificuldades Os problemas que os militantes de direitos humanos no Brasil sentem E quais são hoje os nossos principais desafios Parabéns, Denise Muito obrigado por ter escrito o livro Isso faz bem para todo mundo Mas faz bem, sobretudo, para os que são mais jovens E vão poder ter tempo com calma de ler Bom, quais são os problemas dos direitos humanos no Brasil? Jesus Cristo São tantos Eu não vou falar, né? Vou só acenar Aliás, eu queria dizer uma coisa Eu tinha lido o livro da Denise Antes dele ser publicado Tinha lido os contos Que maravilha você lendo Me parecia uma outra Quer dizer, eu gostei muito Mas aí lendo eu falei Nossa Eu já li isso De quem é? Era no início Olha Obrigado a você também Que bonito Que bonito São tantos problemas no Brasil De direitos humanos Que não dá para falar Vamos fazer uma pergunta Ontem tinha um senhor De uma certa idade Direitinho Tudo certinho Bonitinho Ele foi Nas Olimpíadas Sentou na sua poltrona Abriu a bolsinha como essa E tirou um fora temer Foi preso Foi preso Está hoje em todos os blogs Isso é uma violação De direitos humanos É claro que é É claro que é Ele não ofendeu Lei Nenhuma Ele não ofendeu A ninguém Ele exprimiu Modestamente Uma posição política Foi preso Isso Cheira muito A ditadura Cheira muito A ditadura Pequeno caso Mas nós temos casos Imensos O caso maior De direitos humanos Violados no Brasil É a questão Eu vou chamar de negros Mas na verdade É a questão de brancos A questão não é dos negros É dos brancos Eu vou chamar Só de questão negra Porque é assim Uma generalidade O brasileiro Ainda não pôs na cabeça Branco e negro Japonês também Não pôs na cabeça Que o Brasil É um país De maioria Negra 53% Dados do IBGE Da semana passada Dizem que a população Brasileira Se reconhece Em ser Negra Bom Esse é um país Que os negros Não vieram De forma voluntária Foram Amarrados E trazidos Em cadeia Este país Teve 350 anos De escravidão Vou chamar Com o termo errado Racialmente Determinada Ou seja Negro É escravo Este é um país Que ainda não Rompeu Todos os levos Da escravidão Tanto é que nós Nunca tivemos Uma revolução Burguesa Real Neste país A nossa classe Dominante Continua Sendo Escravocrata Isso é uma coisa Gravíssima Eu não falei Uma revolução Proletária Eu falei Uma revolução Burguesa Este é um país De mentalidades A oligarquia Escravocrata Que não suporta Que uma sua Empregada Doméstica Tenha algum direito Como é que não é escrava? Como é que eu tenho que pagar salário? Mas antes eu só dava comida No Nordeste não era assim? Só dava comida Pô O que você quer mais? Já está comendo Ainda Comendo mal Vou falar a verdade E ainda que é salário E ainda que é direito E ainda que é Sei lá Quer estudar Quer ler Quer saber o que é uma faculdade Porque a grande diferença Do branco e do negro Qual era? Eu Branco Da oligarquia Escravocrata O meu filho está na universidade Negro não pode Isso não existe Isso não existe Bom Essa mentalidade Ainda Permeia Quer dizer Uma violação Mais grave De direitos humanos Do que isso É impossível Até porque Golpeia a maioria Da população brasileira Que é negra Ou quando violentam As suas culturas Ancestrais Por exemplo Vamos pegar um aspecto Só um aspecto De hoje Mas que é um aspecto De luta política A questão da polícia militar Quando nós dissemos E dizemos E falamos Que nós somos Contra A militarização Da polícia Cai o mundo Você é a favor De bandido Você quer entregar A cidade A sociedade A bandido Não Não é isso Vou ainda Vou tentar explicar Por que Porque a polícia Depois a gente chega Porque a polícia militar É uma invenção Da ditadura Foi feita em 1970 Tentar Não é que não existia polícia Existia polícia Existia polícia No caso aqui no Brasil Era a força pública Só que a polícia militar Quer dizer que ela é militarizada Militarizada Tem um sistema De formação De forças armadas As forças armadas Brasileiras Ou de qualquer país Do planeta País que tem forças armadas As forças armadas São feitas Para matar Elas são feitas Para defender o território Mas Defender o território Contra um inimigo Externo Então ela tem tanque de guerra Ela tem avião Ela tem bazuca Tem metralhadora Tem que matar o inimigo Que ataca Eu estou sendo um pouco brutal Mas não adianta É isso mesmo Qualquer exército Do mundo faz isso Tem que fazer isso Então a sua formação É uma formação Que a arma É para atirar E o atirar Para matar A polícia Não pode ser nada disso Polícia É uma coisa Que tem que ser Interligada Com a população Defender a população Defender sobretudo A população Mais frágil Tem que ser amiga Da população E tem Sobretudo O policial Se considerar Também Um agente do estado E trabalhador Assalariado Ele tem direitos Ele tem direitos De discutir a sua carreira Discutir a sua saúde Discutir Cresce Para os seus filhos Porque agora temos também Policiais Também Tem esse problema Tem direito Com todo Trabalhador A lutar Pela sua Pela sua carreira Pela sua vida E pelo seu progresso Quando é militarizada O policial Não tem direitos Nenhum Por quê? Se é militar Tem que cumprir ordem Então o primeiro escravo Dessa máquina diabólica É o próprio policial militar Ele se transforma em escravo E tem que obedecer ordens Isso aqui Ele obedece uma ordem Que é permeada Não escrita Não escrita Mas é permeada Porque a gente vê todos os dias Pelo ódio Pelo ódio Ao marginalizado Seja pobre Seja porque mora em comunidades longínquas Seja porque seja negro Negro é imediatamente suspeito Essa é a mentalidade de uma polícia militarizada Então é um outro grande problema Como desmilitarizar a polícia Nós não somos contra Combater Vamos dizer A criminalidade Mas essa máquina montada Não combate criminalidade Combate a população E não é por nada Que nós somos dos países Mais violentos do mundo Um dos países mais violentos do mundo Eu vou te dar um dado Eu acho que no Brasil Mediamente nós estamos com Cada 100 mil pessoas 50 Morrem De violência Morrem de violência Policial e não policial Tem que medir Eu moro também em Milão Em Milão Na Itália Nós temos cada 100 mil 4 mortos Aqui temos cada 100 mil 50 No Brasil Na Itália nós temos Cada 100 mil 4 Com uma característica muito estranha Da sociedade italiana Desses 4 mortos 2,5 mortos Ou quase 3 São assassinatos dentro de casa Quer dizer É um outro tipo de problema Quase sempre é marido que mata a mulher Moleque Mata a sogra É um outro tipo de problema É uma sociedade Com uma certa doença Por isso que na Itália É muito mais seguro A gente branca Você dormir No jardim Não é? Você dormir num parque Do que dormir em casa Porque o maior número de sociedade Está dentro de casa O jardim está seguro Bom, aqui você não pode dormir No jardim É perigosíssimo É claro Então, por exemplo A questão da polícia militar É uma coisa Que é um absurdo E você veja O que esse governo interino Golpista Quer fazer Uma das coisas Que segura Minimamente Primeiramente Fora a Temer Pó Depois continua Uma das coisas Que segura Um pouquinho Mais um pouquinho É que o policial Quando Raramente É processado Por ter Matado Sem Não em defesa Mas matado Ele vai Para a justiça comum O governo interino Quer que volte Como era na ditadura Para a justiça militar Ou seja Um policial militar Será julgado Por um tribunal De policiais militares Isso nunca se viu Quer dizer Na ditadura Já se viu Então isso Vai dar mais força E mais garantia De possibilidade De assassinar Mas nós temos Um bloqueio Na mídia Tão forte Que entrou na cabeça Da população Que falar De desmilitarização De polícia É entregá-los Para o bandido É entregá-los Para o bandido É o contrário E que nós somos Contra a polícia Enquanto é o contrário Nós somos A favor da polícia Polícia democrática Popular Com direitos Que hoje Eles não têm Então é difícil Até às vezes Conversar com a polícia Só explicar para ele Que eu estou lutando Pelos seus direitos Pelos seus direitos Esse é um dos aspectos Eu acho que esses dois aspectos Já dizem O tudo O tudo Mas não é Só isso Ainda vou assinar Um último Que pode parecer Secundário Mas não é Essa massa De torturadores Da época Da ditadura militar Que nasceu Em 64 Os horrores Que fizeram Coisas realmente Talvez não Numericamente Tão grandes Mas superavam Os horrores Individuais Cometidos em outros países Cometidos em outros países Nós aprendemos aqui Com torturadores Franceses E norte-americanos A experiência da Argélia Tanto é Que o lema Dos ensinos Era O máximo Da dor Possível Por maior Tempo Possível Essa era A cartilha Dos torturadores É É tudo Que é anti-humano Qualquer humano Quer Diminuir A dor O mais rápido Possível Do seu semelhante Teve um acidente Pessoa cortou o pé Você quer Na medida que você possa Diminuir O mais rapidamente Possível Acabar com essa dor Com essa violência Não A ideia era Ao contrário É uma violência Anti-humana Total Não é negativo Dos direitos humanos É Uma violência Contra a humanidade Contra o ser O ser humano Mas o fato De não ter tido Processos A esses Criminais Esses criminosos Permite Que hoje Apoiadores Do golpe Venham na televisão Ou votem Viva a tortura Da presidenta Dilma Viva quem torturou Esse bando Esses Estudoradores Eram Frouxo Tinha que ter matado Todos na tortura Eles estão aí Isso não é possível Num país Minimamente civilizado É o fato De não ter tido Uma ruptura Pelo menos Na justiça De transição Processo Aos criminosos Violentadores Assassinos De crianças Torturadores De crianças Isso É uma mancha Que o povo brasileiro Não sabe E não é possível A gente conta sempre O bloqueio Para entrar Contar isso Eu acho que Tudo isso Eu já falei Demais Não vou falar De outras coisas Cada um de vocês Vai ter uma certa Idéia De dizer Pô, mas você esqueceu Disso Não falou Daquilo Mas é que seria Longo Toda essa história E veja Foi muita luta Para construir Entender isso O Estado Quando foi feita Uma secretaria Dos direitos humanos Pelo Fernando Henrique Cardoso Depois transformada Em secretaria Dos direitos humanos Em ministério Dos direitos humanos Era exatamente Para tentar fazer Passar Alguma coisa Bem No primeiro dia Do governo interino Golpista Fora Temer Extinguiu O ministério Dos direitos humanos Por um país Dessa situação Esse O quadro Que nós estamos Obrigado Denise Agradeço Muito ao Devoio Que trouxe A sua Vivência E experiência Assim De cidadão Do mundo Aqui para o Brasil Duas vezes Italiano Eleito Pelo parlamento Italiano Como senador E que Está sempre Contribuindo Conosco Na pesquisa No debate Dos assuntos Relacionados Aos direitos humanos Gente E olha E eu quero dizer Uma coisa Aqui para vocês De vez em quando O ouvidor de polícia O Júlio Ele nos convida Não agora Recentemente Mas desde o tempo Do Funari Que foi ouvidor de polícia Eles nos convidam Para a gente conversar Com o pessoal Lá no Barro Branco Que forma cadete A maioria Não vai Não aprova Não apoia Muito isso Mas quando Jogado Nas ruas Quando jogado Nas ruas E quanto Na prática Começa a absorver Aquela 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 lição Da rua Não Por seus Chamados Opositores Mas Pelos Pares Mais idosos Que estão ali E que conviveram E apoiaram A ditadura As cabeças Estão mudando É Infelizmente É uma coisa Muito Muito Complicada Nós Estamos pedindo Aqui Para falar um pouco Do Comitê Paulista Pela Memória Verdade Justiça Nós Reunimos Aqui Em São Paulo E depois Expandiu Para todo O Brasil O chamado CPM VJ Que a gente Aqui É Comitê Paulista Pela Memória Verdade Justiça E que toma O nome Comitê Paraibano Comitê Cearense Comitê Gaúcho Pela Memória Verdade Justiça Mineiro Então a gente Fica hoje Tentando Tentando Numa luta Insana Cansativa De todos os dias De muitas Frustrações De Trazer Ao mínimo Possível Garantir Leis Que garantam Os direitos humanos Principalmente Daqueles cidadãos Mais humildes Mais Exilados Mais Afastados Dos direitos De nossa sociedade Então a gente Precisa Gente Que a população Se ligue Se volte Para isso Isso não é um tema De militante político Não Esse é um tema De toda a sociedade Que a gente Só vai poder Viver Conviver Num país Democraticamente Quando nós Todas A sociedade Entender Que o nosso Que os direitos Nossos São os mesmos Dos nossos Semelhantes E que mesmo Que a gente Não concorde Com as pessoas Nós temos De respeitar O seu direito De ser daquele jeito Aí nós vamos Ver realmente Uma verdadeira paz Agora Agora eu gostaria De pedir Para minha amiga Luana Para falar Um pouco Sobre uma equipe De cientistas De arqueólogos E tal Sobre as As pesquisas Que eles estão fazendo Para tentar Identificar Mil e duzentas Oçadas Retiradas Numa vala Coletiva Do cemitério De peru Por favor Boa tarde Para todo mundo Meu nome É Luana Eu faço Parte da equipe Do grupo De trabalho Perus Não estou Sozinha Aqui hoje Várias pessoas Da equipe Também estão Presentes Então Nós Somos Contratados Pela Antiga Secretaria De Direitos Humanos Da Presidência Da República Que atualmente É uma Secretaria Especial De Direitos Humanos Que como O Del Roio Já falou Teve uma mudança E a gente Passou diretamente Por essas mudanças Juntamente Com a parceria Com a Secretaria Municipal De Direitos Humanos E cidadania Da Prefeitura De São Paulo E a Unifesp Então Essa parceria Dessas três instituições Foi formado O grupo De trabalho Perus Cada uma Tem um papel Específico Dentro do trabalho E Não é um trabalho Só Somos pesquisadores Estamos olhando Cada um Para a sua parte É uma equipe Diversa Temos Antropólogos Bioantropólogos Arqueólogos Uma equipe Permanente Que está lá Todos os dias Trabalhando na identificação E também Nós temos Peritos rotativos De outras instituições Como IML Universidades O Museu Nacional No Rio de Janeiro Então nós temos Peritos que vêm Eventualmente Para Para nos ajudar Porque o trabalho É Muito grande E nós Infelizmente O tempo é pequeno Porque da maneira Com que está Que foi estruturado Nós somos contratados Por um tempo limitado E esse tempo Não é o tempo Que a gente consegue Finalizar Algumas Essa parte Do trabalho É importante Dizer Que Essa é a primeira Vez Que está sendo Feito Um trabalho Direcionado Também Além da Identificação Nas ossadas Está sendo Feito Um trabalho Também Com o que A gente Denomina De pesquisa Preliminar E antemortem Isso não aconteceu Em outras Pesquisas Anteriores Que já ocorreram Com essas ossadas E isso é essencial Porque é onde Aproxima Os familiares Né Esses grupos Todos Instituições Que trabalham Com Que buscam Os seus familiares E outras Instituições Também Que nos ajudam Os arquivos Municipais Com a documentação Então é um trabalho Muito grande Envolvendo Muitas pessoas Né E que Ainda está Meio na metade Né Porque nós Conseguimos Atualmente De 1.047 caixas Que nós Temos atualmente No laboratório Cerca de 500 Já foram abertas Limpas E analisadas Né Porque é todo Um processo Sistemático Que é diferente De parte Que foi feito No passado Também Porque não é Somente olhar Para os ossos De uma maneira Específica De análise E sim Em Perus Fez uma exumação Em massa De algumas ruas Então Esses corpos Foram retirados Foram exumados E depois Levados Para essa vala Que nunca teve Denominação específica Dentro do cemitério Então Então ela é considerada Clandestina Porque nunca teve Uma documentação Então Atendo a isso Gente Nessa vala É tão numeroso Esses números Que tem um fato Que a maioria É que é necessário Se fala Mas mil Militantes Quanto tem Tão poucos Desaparecidos Até hoje É que ali Juntos também São milhares De corpos De pessoas Que foram Morreram Pela meningite E foram Sepultadas Sem qualquer Identificação Sem qualquer Cuidado Imagina Obrigada Acho que outra coisa Que é importante dizer É que esse trabalho É Além Como eu já disse Do trabalho específico Com a análise Das ossadas Foi feito Um extenso trabalho Com documentação Com os livros Do cemitério Para poder entender Esse contexto Quem são as pessoas Que foram enterradas Em que momento Que elas foram enterradas Então A equipe se debruçou Durante um mês Dois meses Em cima de todos Os livros De entrada Do cemitério de Perus Cadastrando sistematicamente O que é Descrito como Os desconhecidos Que são Os indigentes Então Para entender Como é Que forma Essa vala Como é Que ela Porque Diferente de outros lugares Onde os corpos São diretamente Jogados na vala Aqui nós temos Já exumações Quando são colocados Nessa vala Já são ossos Então É importante Conhecer Todo o contexto Não só Para poder ajudar Na hora Da identificação Também Outro trabalho Que é muito importante Que está fazendo Toda a diferença É o contato direto Com os grupos E associações Ligadas aos familiares Aos direitos humanos E os familiares Diretamente Por quê? Porque isso Faz com que Os trabalhos Sejam mais transparentes Quais são Exatamente As ações Que estão sendo Desenvolvidas Como é Que está acontecendo Em que etapas Que elas estão Então Tudo isso Mostra para a gente Que além Nós estamos procurando Os desaparecidos políticos Nós temos Graus de probabilidade Diferentes Da nossa listagem Que atualmente São 42 desaparecidos Que a gente está buscando Dentro desses 42 Nós temos probabilidades Diferentes Que foram levantados Por como? Três estão com os nomes Nos livros do cemitério Alguns estão com os nomes Mas estão em covas Ainda individuais Mas também tem Uma probabilidade grande De estar entre os desaparecidos Mas também A gente não pode Deixar de incluir Nessa lista Aqueles que Desapareceram Em algum momento No estado de São Paulo Na cidade de São Paulo Porque a gente conhece Todo o contexto Da repressão do período Então pode ser Que desapareceu Em outro lugar E foi trazido Para algum centro De repressão Em São Paulo Então a gente tem Que levar tudo isso Em consideração A gente não pode Ter como verdade Nenhuma fala Específica de alguém Então a gente está Levando em consideração Todos os que podem Estar realmente Dentro do período Nessa vala Então São três Dentro do projeto São três etapas De pesquisa Que é a pesquisa Preliminar e antemortem Tem a etapa De pesquisa Pós-mortem Que seria As análises Específicas No laboratório Com todas as etapas De limpeza Análise Documentação fotográfica A abertura da caixa Tudo isso De maneira muito sistemática Porque O que a gente viu Analisando a documentação É que no passado Em outras Desde que abriu A vala Em 1990 Várias tentativas De identificação Ocorreram Ao longo do tempo E Nem sempre A gente tem Uma documentação Específica Então tem coisas Que a gente ainda Tem muitas lacunas Nesse histórico Nesse contexto Então para evitar Esse tipo de coisa A documentação Está sendo muito bem Observada Documentada Com fotografias A abertura da caixa Documentação Porque como a gente Não tem uma política Específica De direitos humanos Nessa área Forense A gente trabalha Com uma coisa Muito sensível E que pode acabar A qualquer momento Infelizmente É esse o cenário Que a gente vive hoje Então é muito importante Que a gente documente Muito bem feito O que tem E como está E até onde A gente consegue chegar Para que No futuro Outras Identificações Possam ocorrer Sem necessariamente Ter que abrir E olhar novamente Essas caixas Né Eu vou chamar aqui A Márcia Ratore Porque Márcia Eu vou chamar aqui Porque se ela quiser Complementar alguma coisa Ela é a coordenadora Do 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 projeto Antemortem Eu vim aqui Representando ela Faço parte da equipe Antemortem Diretamente Mas se ela quiser Complementar com alguma coisa Bom Olá Boa tarde A todas e todos Como disse a Luana Eu faço parte da equipe Eu coordeno Uma parte específica Do processo Que é essa pesquisa Para eliminar Que a Luana Apresentou super bem Acho que Antes de qualquer coisa Fora Temer E junto com tudo o que o Del Rooio A Denise E a Luana E a Luana falaram Uma coisa fundamental É dizer que Esse projeto Que é um esforço enorme Vindo dos familiares Do próprio Estado brasileiro Nessas diferentes esferas Municipal Federal Esse é um projeto Esse é um projeto Bastante Inovador No sentido De uma ação Entre várias instituições De diferentes esferas Do Estado E que Atualmente Como disse a Luana Ele corre o perigo De não continuar Sendo que A gente ainda está Na metade A gente ainda está Na metade Do processo E é um passo Fundamental Para que a gente Consiga Esclarecer E dar respostas A esses familiares Sobre Os desaparecimentos Forçados Que aconteceram Durante a ditadura militar Para que isso Não ocorra Nunca mais Para que Esses desaparecimentos Não aconteçam Ainda hoje Com a violência de Estado A violência policial Que foi muito bem falada Pelo Del Rooio Então acho que Só queria Lembrar que Esse processo É um processo Fundamental Para que Esses desaparecimentos Não aconteçam mais Fora Temer E é isso aí Gente Seguimos na luta Eu chamaria aqui Para terminar Essa roda De diálogo O meu Estimado Antônio Carlos Fon Que foi presidente Da Sindicato de Jornalistas De São Paulo E ele A relação dele Com a democracia Corintiana Tem a ver muito Com uma ação Direta Que foi feita Em plena A ditadura militar Foi uma Uma ousadia mesmo Naquela época Através de um acordo Que eles Do sindicato Com a Gaviões Da Fiel Eles conseguiram Entrar com uma faixa Em 1979 No Morumbi Num clássico Corinthians e Santos E abriram A faixa Que até hoje É a história É a memória Congelada Do movimento De anistia Ampla Geral E restrita Embora Essa anistia Ampla Geral E restrita Não tenha sido Assim tão Ampla Geral E restrita Porque ela foi De mão única Apenas Mas É um lutador Que eu gostaria Que falasse um pouco Companheira Da Denise E que se incorporou De corpo e alma Ao movimento Domingos contra o golpe E principalmente Participante ativo Da democracia Corintiana Antônio Carlos Pais da Catiúcha E neto E avô Da Catarina Pessoal Olha Eu pedi pra falar Porque eu acho Que tem algo Que precisa ser dito Quando nós falamos Da necessidade De localizar Identificar Os mortos Os desaparecidos políticos Da ditadura Nós estamos falando De feridas vivas Quero dizer o seguinte Nós falamos aqui A Denise falou De alguns nomes João Pedro Teixeira Foi assassinado Pelo Foi assassinado Pelos latifundiários Pernambucanos Em 1962 Mas ela falou aqui De Davi Capistrano Davi Capistrano Talvez seja Um dos desaparecidos Que está entre os ossos Que a Luana A Márcia E os outros Companheiros Estão pesquisando Davi Capistrano É um desaparecido Político Foi assassinado Pelos militares E o seu corpo Até hoje Não foi entregue A família Mas eu posso falar De alguém Que está muito mais próximo Da gente Porque O José Luiz Del Roio Que esteve aqui E falou Sobre os crimes Da polícia militar Também Tem um caso Semelhante Ele é viúvo Da minha camarada Grande camarada Ilis de Oliveira Que também é desaparecida Foi presa em São Paulo Assassinada Pelos militares Durante a ditadura E o seu corpo Até hoje Não foi localizado É talvez Luana Outra companheira Que está As louçadas Que você Pesquisa Então Quando eu digo Que nós não estamos Falando do passado Estamos falando do presente Porque nós sabemos Que esse tipo de crime Continua acontecendo Em São Paulo Continua acontecendo Na periferia Onde a PM Continua matando garotos Porque são pretos De pobres Então Lutar Pela Pela Investidação E punição Dos crimes Da ditadura Não é só Uma Uma questão Com o passado É principalmente Uma questão Com o futuro Para que Outras crianças Outros meninos Não sejam Assassinados Simplesmente Por serem pretos De pobres Por uma polícia Militar De um De um governo De estado Que está aí De um partido Que está aí Há 20 anos E nesses 20 anos De governo Só fez aumentar A criminalidade No estado Pessoal Eu acho Que eu já disse Tudo que eu tinha A dizer Agora Posso assim Pedir Para falar um pouco Da minha vida Tal Mas Essa individualidade É tão Difícil Tal Prefiro falar Das coisas Mais coletivas Assim Então Eu comecei A me sentir Gente Quando um dia Eu sou paraibana E nasci Numa cidade Pequena Lá Próximo A João Pessoa Em Sapé Meu pai Era Tinha engenho De açúcar De mel Etc E nós Como meus outros irmãos Nós tivemos Uma vida boa Estudávamos Em colégios Internos Religiosos Falávamos francês Desde do Do começo Da nossa infância É tudo E E quando E quando Nós Assim Voltamos Eu comecei A sentir Esse problema Que havia Assim Duas Dois tipos De famílias De sociedade Quando Numa férias De 11 12 anos Que eu fiquei Dois anos Sem voltar Ao engenho Eu cheguei E uma amiguinha Minha Que era das melhores Amigas Que tinha Eu e minha irmã Não quis brincar Com a gente A gente falava Nazaré Nazaré Ela de cabeça Baixa Até que Uma hora Lá Ela Ponderou Que não Tinha mais Assim Não podia mais Brincar comigo Nem comigo Que agora Ela trabalhava Naquela casa Eu fiquei Chocadíssima Comecei a tentar Entender Por que Essa divisão E eu fui Ter essas minhas Primeiras Respostas Quando Comecei a ser Partido De um grupo Na igreja Que de uma maneira Bem cristã Religiosa Mostrava Assim Esse abismo Que a sociedade Dos donos E dos Dispossuídos Tinham Então a partir Daí Foi uma Uma trajetória Mais ou menos Comum Então eu fui Para Para Ajec Que era Juventude Estadual Católica Estrutadinho Católica Depois para Ajuque Juventude Universitária Católica Depois Entrei No CPC Nessas Coisas E Quando Finalmente Já formada Assim É Pelos Companheiros É O Capistrano O Que naquele Tempo Morava ainda Em No Recife E ele E um Outro João Santa Cruz O pai Tia avô Da Rosalina Santa Cruz Outra companheira Começaram a me adotrinar E eu entrei No Partido Comunista Aí Partido Daí Eu fiquei Perdida Quando Antes Mesmo Do golpe Quando mataram O João Pedro Teixeira O líder Camponês Ali Com as Camponesas Já espalharam Que eu seria Eu O Asilemo Seríamos Os próximos A morrer Eu Antes Dei O Asilemo Em segundo lugar Para a morte Deram prioridade Para a mulher Você vê Primeiro lugar Para as mulheres Mas É Aí eu Fugi Aqui Para São Paulo Passei um Frio danado Daqui Uma coisa Que eu nunca Revelo Tive de sair Com nomes Falsos Para Tcheco Lossuá Que eu fui Para Praga Saí Da um calor De trinta e tantos graus Para menos Dezoito Negativos Fiquei E assim Sofri E Paca E voltei aqui No Brasil Um pouco antes Do golpe Em 63, 64 Ainda com a Dona Maria Prestes Maia Edith Negraes E tantas outras Militantes Do Partido Comunista A gente fez O Pacaembu No dia 8 de março De 1964 Nós fizemos Comemoramos Lá Celebramos O Dia Internacional Da Mulher E desde aquele tempo Que Depois fui Para o PCdoB Para a LN Para tal E nunca mais Abandonei a luta E estou aqui Até hoje Como Sei lá Tentando entender O que leva Uma sociedade E um país Que Como o nosso É A Viver Essa cultura De ódio Que nós estamos Vivendo hoje Então Eu vejo Assim Nas minhas análises Eu vejo Assim Ausência De escolas Ausência De cultura Ausência De centros Comuns Que estimulem Esse processo Coletivo Coletivo Realmente Então Eu vejo Isso E tento De alguma Maneira Passar Isso Dentro Dos meus contos Então Baseado Em fatos Reais Mesmos Nós temos Doss Contos Esse Da Ousadas De Perus Que A Esther Góes Fez Uma leitura Dramática Com tanta Intensidade De uma maneira Tão bonita E um outro Que era Um conto Primeiro Que eu Publiquei Que foi Em 1962 Sobre o João Pedro Deixeira Que foi Sobre o seu Assassinato Ainda Ele foi Publicado No Jornal O Norte Que é um Jornal Dos associados Lá de João Pessoa E que Me deu Permissão Licença Para colocá-lo Nesse livro Então Foram Trinta e tantos Anos De 62 Até Quase 2000 Sem nada Sem escrever Envolvida Na Dureza Da vida Nesse cotidiano De sacrifício De briga De Corre pra lá Corre pra cá Se esconde E que eu tive Em todo momento A partir de 71 O apoio Do meu companheiro Antônio Carlos E Depois Posteriormente Da minha Filha E hoje Assim Esse abraço Amigo Da Corintiais Então É só isso Gente Vocês Muito obrigada Mas muito obrigada Mesmo De coração Vocês São muito Generosos Obrigado Denise Muito orgulho De tê-la aqui